Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rua. Bom, vou já mostrar meu esmalte pra gente começar a conversar rapidinho. O meu esmalte é esse daqui, da linha Gel. Opa, aqui, olha, tá difícil hoje, hein, gente? A coordenação motora tá falhando. Bela Brasil, essa cor é o Forró. E o batom que eu estou hoje é da linha Mark da Avon. É esse daqui, o Cereja Matte, tá bom? Bom, gente, eu já vim aqui muito feliz pra contar uma novidade pra vocês. Graças a Deus, graças ao apoio de vocês, graças ao trabalho, a Netfarm me convidou pra ser uma blogueira VIP Netfarm. Pra participar do programa de blogueiras deles este ano. E eu tô muito feliz, quero muito agradecer o carinho de todas vocês que vêm aqui, que me acompanham, que me seguem. E vocês que se inscreveram aqui no meu canal, vocês que irão se inscrever a partir de agora. E a Netfarm por ter confiado no meu trabalho. E a gente teve lá um evento essa semana, foi muito legal, teve um coquetelzinho. A gente conheceu um pouco mais sobre a Netfarm, sobre o planejamento da Netfarm esse ano. As empresas tops que estão trabalhando com eles neste programa, neste projeto. Conheci meninas novas, revi meninas antigas. Coloquei muita coisa lá no Instagram, então se você não me segue, me segue lá, arroba espacurro. Tá bom pra você ver sempre quando tiver novidade, quando tiver em algum evento, quando tiver alguma coisa pra contar. Eu vou mostrar lá, né? E foi bem interessante. E a gente recebeu esta caixinha aqui, gente. Que é o nosso primeiro press kit de trabalho. Que eu vou mostrar pra vocês agora tudo que veio nessa caixa. Eu sei que vocês estão super curiosas pra saber. E em breve vocês vão ver aí um conteúdo bem bacana, tanto aqui no canal, no blog, nas redes sociais. Então é legal vocês me seguirem em tudo pra acompanhar, tá bom? Já vai dando seu like aí nesse vídeo, já vai se inscrevendo pra você não esquecer de se inscrever, tá bom? E vamos começar, olha, a caixinha veio recheada. Tem só produto top aqui. Eu não sei nem por onde eu vou começar meu teste, tá? Bom, veio aqui essa caixinha da Pantene, com essas ampolas. Esse daqui é o do BB Cream, Ampola BB Cream Regineve 7. Não sei se é assim que fala. Ainda não testei essa ampola, nunca usei. Mas a gente sabe que as ampolas da Pantene são top, né? Então, em breve, saberemos mais sobre ela. Vieram sachês da Frutis, da linha Frutis. Esse daqui é o Apagadanos, olha. Tá? Shampoo e condicionador. Veio aqui um tratamento pros cabelos, da linha Aqualive, pra cabelos e unhas, tá? É uma vitamina dessas que cuidam de dentro pra fora. Eu vou tomar porque, olha, vem aqui, ó, nessa caixinha. Aqui tem tudo sobre elas, eu vou me informar um pouco mais. E tratamento pra cabelos e unhas nunca é demais. Então, muito obrigada, Aqualive, por enviar este produto pra gente, tá? Outra marca top, que tá sempre com a Netfarm, e agora vocês vão ver muito por aqui, é a Eiko. A Eiko lançou recentemente esse produto, é o Desmaia Fios, é o tratamento. Vamos ver aqui. É uma hidratação imediata, tá? Eu acho que é um daqueles produtinhos de três minutos, eu já tenho dois diferentes da Eiko aqui em casa. E eu uso praticamente em todas as lavagens. Eu tenho que fazer um produto de favoritos do cabelo, dos cabelos pra vocês. E com certeza vocês vão ver Eiko nesses favoritos. E agora eu tenho mais um pra testar. A Baruel mandou pra gente repelente de insetos. Gente, é tudo o que a gente precisa. Deixa eu pegar o meu óculos, deixa eu achar aqui pra eu ler aqui a embalagem pra ver o que tem de interessante, tá? Esse aqui, olha, ele é spray, tem duração de seis horas. E aqui diz que ele contém repelente spray de uso infantil e adulto, contém DETE, eu não sei exatamente o que é isso. Vou me informar mais sobre o que que é isso e conto pra vocês aí numa resenha sobre repelente. Então vocês sabem, né, gente? Tá aí o verão, a gente tá aí com risco de várias doenças, né? As grávidas têm que se cuidar em dobro, né, gente? Por causa aí do Aedes aegypti. Então é um momento que todo mundo precisa ter em casa repelente, tá? Vieram sachês também da linha Seduction, que também é da Eico. Tá? Esse daqui, máscara da linha Apaixonada. Essa máscara tem óleo de coco e extrato de avelã. Só de pensar em óleo de coco, extrato de avelã, você pensa o quê? Em hidratação intensa. Vamos testar. Ah! Esse produtinho aqui é mara. Eu conheci através da Netform e eu tô meio que viciada nisso aqui. É o Fricô, gente. Acho que vocês já viram falar aí do Fricô. É aquele bloqueador de odores, né, que você espirra lá no vaso antes do número dois. E, gente, funciona, tá? Ele realmente funciona. Já testei. Ando com sachês na bolsa. Você que viu meu vídeo da Necessaire, se você não viu, você dá uma olhadinha aqui. Você viu os meus sachês que estão na minha Necessaire. E eu tenho um aqui em casa e mais um aqui que nunca é demais. É aquele... Sabe aquele produto supérfluo que vira essencial na sua vida? É o Fricô, tá? Já veio mais um. Tem um batonzinho aqui da Dylos, que a Délis mandou pra gente. Da linha... Dessa linha... A Poppy. Não sei qual que é essa cor. Poppy é cor Clean. Ou a Poppy Clean é a linha, não tenho certeza. Tá aqui, batonzinho da Dylos é top. A Valmari é uma linha de cosméticos de tratamento corporal. Enviou pra gente, olha, esse produtinho aqui. Ele é um hidratante chamado Atitude. Bom, vocês sabem, também já falei aqui várias vezes que eu uso hidratante corporal em qualquer estação do ano, todos os dias. Então, isso daqui com certeza vai entrar na lista dos queridinhos da vida. Vamos testar pra ter certeza, né? Veio um produto de maquiagem também da linha da Viu, da coleção da Cinderela. E ele é um blush muito fofo. Ó, essa é a embalagem da linha. E é este blush aqui, ó. Rosinho. Tá? Bom, vocês sabem que essa não é uma cor que eu costumo usar. Mas eu tenho outros produtos dessa linha da Viu. E eu gosto bastante. Gente, produtos que vierem pra mim, que vêm, que eu não posso testar, que eu não consigo, que não combinam comigo. Geralmente eu vou dar aí um caminho pra eles. Eu vou doar, eu vou fazer desapego. Ou sorteios. Então, fiquem ligadinhas no Instagram e aqui no canal que pode aparecer aí um desapego, um sorteio. Beleza? E aqui na necessaire veio... Aqui na caixinha ainda tem uma canetinha rosinha da Eiko, né? Que nós amamos cor de rosa. Folhetinho do fricô. Outra coisa que nós amamos demais. Veio uma necessaire da Sundown. Necessaire não, né? Acho que é pra colocar... Não, uma necessaire de plástico. Isso aí pra levar coisa pra praia. Celular, não sei. Itens do banheiro. Pô, você... Quando é sua, você escolhe pra... Você vai usar, né? Não é de celular, não, de pôr na água, né? Nada disso não, tá, gente? É uma necessairezinha comum, só que é aqui que abre, ó. Tá vendo? E aí cabe, de repente, o teu protetor solar aqui. Quase, né? Dependendo do tamanho dele. Mas quem não ama, pra mim, necessaire nunca demais. E por fim, temos aqui uma sacolinha da Eiko. É legal, você pode andar aí com uma sacolinha dessas na bolsa, né? Porque aí faz uma compra a mais, você já tem uma sacola aí. Então, estão aí os meus primeiros recebidos da NetFarma. Obrigada, NetFarma. Obrigada a todas as empresas parceiras. Espero poder retribuir a confiança. Enquanto vocês que me assistem, mais uma vez, obrigada pelo carinho de vocês. Estamos aí com 12 mil, rumo a 15 mil em breve. Então, se inscreva, conto com a sua inscrição aqui. Conto com o seu joinha, seu comentário. E conto que vocês me procurem nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Facebook. Tá tudo aqui embaixo pra você não perder nada, tá? Dá uma olhadinha no blog também, que vale a pena. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau!